Pipoca de sal de parte na panela Doce a sal de pitim, pipa dinâmela Pipaqueiro, braço da rapina Todo mundo quer mim, pimoca, p Bendinho Pipoca, pipoca de ol now cante Lilá, 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 poca, nou pra patela Pipa soltinha, pipoca, pipoca de ol now cante Lilá, 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 poca, nou pra patela Uou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL